Lá, 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 lá... Todos esses dias esperei Eu vim contando as horas pra chegar Encontrar vocês aqui, amigos e irmãos A semana inteira eu quis estar neste lugar De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Cada passo ele me ordenou Em boa companhia devo andar E fugir da ocasião que me faz errar E por isso eu vim buscar A paz deste lugar De adoração e vida Lugar de adoração e vida Lugar de adoração e vida Quem é que vai trilhar neste caminho? Eu vou Quem é que vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou Quem é que tem coragem de dizer que sim Contigo eu vou Quem é que vai trilhar neste caminho? Eu vou Quem é que vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou Quem é que tem coragem de dizer que sim Contigo eu vou De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Adoração e vida Adoração e vida Lugar de adoração e vida Adoração e vida Adoração e vida Lugar de adoração e vida Estou aqui querendo Tua presença Dizer-te ó Deus, Tua graça me sustenta A Ti o meu louvor Estou aqui e nada mais me importa Eu já entrei pelas Tuas portas Com rindos de louvor Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada tem tanto valor Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada tem tanto valor Estou aqui querendo Tua presença Dizer-te ó Deus, Tua graça me sustenta A Ti o meu louvor Estou aqui e nada mais me importa Eu já entrei pelas Tuas portas Com rindos de louvor Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada tem tanto valor Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada tem tanto valor Eu abro mão de tudo por Tua presença Se eu não te adoro Nada, nada mais faz diferença Eu abro mão de tudo por Tua presença Meu Senhor, meu tudo Eu abro mão de tudo por Tua presença Se eu não te adoro Nada, nada mais faz diferença Eu abro mão de tudo por Tua presença Meu Senhor, meu tudo Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada tem tanto valor Tu és o centro da minha adoração Tu és a força que atrai meu coração Se eu não buscar Tua face, ó Senhor Nada, nada, nada tem Nada, nada tem tanto valor O meu amor É a força que atrai meu coração É a força que atrai meu coração Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Convém que eu te ouve Convém que eu te adore Convém que eu te exalte Convém que eu te ame Convém que eu seja mais de ti, Senhor Inteiramente mais de ti, Senhor Convém que eu seja mais de ti, Senhor Inteiramente mais de ti, Senhor Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Convém ser honesto, convém a verdade Convém ser mais puro, convém castidade Convém que eu seja mais de Ti, Senhor Inteiramente mais de Ti, Senhor Convém que eu seja mais de Ti, Senhor Inteiramente mais de Ti, Senhor Fui comprado por preço de sangue no alto da cruz Não há como agora o mundo querer me enganar Responda a morte onde está a tua vitória Pois com asas de águia sobre Ti voarei Até o sofrimento pra mim é a glória Porque a vida eterna em Cristo eu alcançarei Convém alegria Convém unidade Convém esperança Convém santidade Convém que eu seja mais de Ti, Senhor Convém que eu seja mais de Ti, Senhor Inteiramente mais de Ti, Senhor Convém 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 Todos esses dias esperei Eu vim contando as horas pra chegar Reencontrar vocês aqui, amigos e irmãos A semana inteira eu quis estar neste lugar De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Cada passo ele me ordenou Em boa companhia devo andar E fugir da ocasião que me faz errar E por isso eu vim buscar a paz deste lugar De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Quem é que vai trilhar neste caminho? Eu vou! Quem é que vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou! Quem é que tem coragem de dizer que sim contigo? Eu vou! Quem é que vai trilhar neste caminho? Eu vou! Quem é que vai seguir a Jesus Cristo? Eu vou! Quem é que tem coragem de dizer que sim contigo? Eu vou! De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Adoração e vida Adoração e vida Lugar de 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 adoração e vida